Sexto domingo do tempo da Páscoa do Senhor. O Evangelho de hoje é tirado do Evangelista João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós, está dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos, e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado pelo meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse sexto domingo da Páscoa, temos uma reflexão para o nosso Evangelho. Quem ama, não deixa o outro caminhar sozinho. Essa certeza nos anima, quando ouvimos que Jesus prometeu enviar um Defensor, o Espírito Santo, para acompanhar e proteger aqueles que vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus. Nos momentos de dores, de sofrimentos, não podemos viver no pessimismo, como quem já perdeu as forças e sente-se triste, órfão, impotente diante da morte. Pelo contrário, o Espírito Santo de Deus nos dá uma nova esperança, um novo sabor à nossa vida, será a força e presença do Deus que é Pai e que nos faz sentir seguros, animados. Pois a mesma força que ressuscitou Jesus, estará agora caminhando com aqueles que guardam os seus mandamentos. Somos a Igreja de Jesus, somos chamados a ter os mesmos gestos de Jesus, acolhendo, servindo, promovendo a liberdade, o perdão, a tolerância, a solidariedade com aqueles que estão mais abandonados e desanimados. Na Igreja de Jesus, ninguém pode se sentir sozinho, pois cada pessoa é a manifestação de amor de Deus que alegra o mundo e renova a vida. Por isso, confie na ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. A Igreja de Jesus, ninguém pode se sentir sozinha do Espírito Santo de Deus na sua vida.